Meu bem, estou muito triste com o incidente que aconteceu Eu vim aqui na sua casa pra ficarmos juntos, só você e eu Mas sinto que o ambiente está bastante carregado O nosso amor está no fim, você tem outro ao seu lado Até a cama que eu comprei, a que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem, além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Aquele sorriso tão lindo que você mostrava, hoje eu não fiz Aquela doce liberdade que eu sentia, hoje não senti Mas lembre-se que eu já fui, o seu amor preferido Por causa de outro homem, nosso amor foi destruído Até a cama que eu comprei, a que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem, que além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Aquele sorriso tão lindo que você mostrava, hoje eu não fiz Aquela doce liberdade que eu sentia, hoje não senti Mas lembre-se que eu já fui, o seu amor preferido Por causa de outro homem, nosso amor foi destruído Até a cama que eu comprei, a que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem, que além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Até a cama que eu comprei, a que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem, que além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada